E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Blunker e galera o vídeo de hoje, mano, aí top 5 melhores picaretas de tryhard parte 2 Eu trouxe a parte 1 desse vídeo e vocês apoiaram bastante e eu tô trazendo a parte 2, cara, porque teve muita gente aí que falou que faltou tal picareta Que faltou, cara, não sei o que, faltou a varinha estelar, mano, não sei o que, faltou a quebra-gelo Então é nesse intuito, rapaz, é que eu tô trazendo a parte 2 aqui do vídeo pra vocês Vamos tentar bater a meta aí de 120 likes nesse vídeo, cara, eu sei que a gente consegue Vamos lá, tá bater 120 likes nesse vídeo aqui, manos E quem dá a ideia pra eu trazer esse vídeo, esse conteúdo especificamente aqui no canal Foi aí o Phelps L2 que tá aparecendo na tela aí agora E se você é igual o Phelps, mano, que tem uma ideia de vídeo bacana, pode comentar aí embaixo que eu vou dar a sua ideia, cara E eu posso até mesmo trazer o vídeo aqui no canal E também, cara, como o Phelps comentou, eu também postei lá na comunidade um post-it em 2 dias praticamente Eu tô perguntando qual era o vídeo que a galera ia querer no próximo vídeo E a maioria votou aí, mano, top 5 picareta de tryhard parte 2, rapaziada E, manos, como eu falei, esse vídeo que eu tô trazendo, que é como se fosse uma continuação do último vídeo que eu trouxe aí de picareta de tryhard Se você não viu ele ainda, ele tá aparecendo aí agora em cima aí no cardzinho, vale muito a pena você ver Ficou bem bacana o vídeo mesmo E como eu falei, faltou algumas picaretas, a galera não gostou muito, que falou que faltou tal picareta Tal picareta devia entrar E eu tô fazendo aqui o top 2 justamente pra colocar essas picaretas que ficaram de fora, galera Peço a vocês, se você é novo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no canal E é isso aí, manos, bora começar o vídeo E galera, bora então começar aqui o nosso top 5 Como todo top 5 eu costumo fazer aqui no canal Eu começo colocando aí, na verdade, não as piores picaretas, cara Porque todas as picaretas dessas, eles que são ótimas picaretas, mas as menos legais, rapaziada E aqui em quinto lugar, eu coloquei aqui uma picareta que ela já foi muito famosa antigamente Hoje ela não é tanto, manos Eu tô falando da picareta cravejada e ela custa aí 800 V-Bucks Uma picareta que por muito tempo a galera tryhard, cara, costumava usar muito Porque ela não fazia barulho, cara Na verdade ela fazia, só que o barulho era bem mínimo mesmo E cara, na maioria das vezes, quando você puxava, mano, a picareta O inimigo não ouvia, cara Então era muito bom mesmo pra quem era mais competitivo E fazia muita diferença na hora de jogar, cara Essa picareta, como eu falei, poderia ser silenciosa, manos Ela ficou muito famosa e muito tryhard Começou a usar, cara É uma picareta aí bem simples E cara, ela não é feia, mano Ela é bem bonita, mas também é uma das mais bonitas aqui da lista Eu gosto muito dela Ela chama até que bastante atenção E com certeza é uma das picaretas mais tryhard aqui dessa lista E rapaziada, entrando aqui no nosso top 4, manos Essa picareta aqui, eu não poderia deixá-la de fora, cara Porque no último top aí, picaretas de tryhard Foi uma das picaretas mais pedidas Eu tô falando aí da golfereta Que é basicamente aí um taco de golfe Um simples taco de golfe Que é bem bacana Bem clean E tem muita gente que usa ela hoje em dia Pelo fato de ela combar com qualquer skin, rapaziada Você coloca ali um peixoto, mano Coloca a golfereta Fica clean demais E muito bonito, cara Ou então caveirão, mano Eu acho muito bacana aí essas duas skins O caveirão Ou então peixoto aí Comba muito aí com a golfereta, cara É uma picareta simples de tryhard Porque tryhard gosta muito de coisas simples Clean e que fica massa pra jogar, rapaziada Tem muita gente que usa ela hoje aí, cara Porque ela tem um precinho bem bacana, cara Uma das picaretas aqui mais baratas da nossa lista Custando apenas 500 V-Bucks E ela sempre aparece na loja de itens Então não é muito difícil de você adquirir uma dessas Eu simplesmente, cara Gosto muito dessa picareta Foi uma das melhores picaretas do jogo E eu também vejo muito o ProPlay Utilizando ela em lives e também em gameplays E com certeza eu não poderia deixar aí a golfereta De fora daqui da lista, rapaziada É isso aí, manos Vamos descobrir aqui agora Quem fica aqui em terceiro Segundo E em primeiro lugar aqui Do nosso top 5 aqui Melhores picaretas de tryhard Parte 2 E, rapaziada Entrando aqui no nosso top 3 Começando aqui o pódio aí Das picaretas de tryhard, cara Aqui, cara Eu coloquei essa picareta aqui Porque muita gente gosta Pelo menos o que eu vi Muita gente aqui gostaria de ter essa picareta Até mesmo que nos comentários Dos meus últimos vídeos Eu percebi muito Que muita gente queria ter ela, manos Eu não sabia que ela era tão amada E tão famosa assim Pela galera do Fortnite, manos Infelizmente essa picareta aqui Não me atrai muita atenção Eu não tenho vontade de ter ela, cara Mas como eu falei Eu coloquei ela aqui nessa lista Porque muita gente gosta E eu tô falando aí Da picareta quebra-gelo Que custa 500 V-Bucks Ela é uma picareta bem barata E como eu disse, rapaziada Eu não sabia que muita gente gostava dela, cara Eu não sei se ela é uma picareta muito silenciosa Ela não faz muito barulho Ou se ela quer uma picareta bem simples, cara Como eu falei Eu não tenho muita vontade De ter uma picareta dessas Mas muita gente tem Então eu resolvi colocar ela aqui nessa lista E se você saber, cara Se você sabe aí Por que a galera gosta tanto dessa picareta Mano, puder comentar aí embaixo, cara Eu ficaria muito grato aí Em saber, beleza? Essa aí, galera Foi a quarta picareta da nossa lista Quarta, na verdade Terceira picareta da nossa lista Porque a quarta já foi, manos Vamos descobrir aqui agora Que fica em segundo E em primeiro lugar aqui da nossa lista aí De cinco picaretas de tryhard Parte 2 E rapaziada Entrando aqui em segundo lugar Mano, sei que vai ter muita gente Perguntando Porque eu não coloquei essa picareta Em primeiro lugar Como campeã Essa picareta aqui, cara É uma picareta muito famosa Muita gente, cara Tem usado ela atualmente Muito pro player É uma das picaretas aí Mais tryhard Que eu vejo a galera usando E até mesmo Entre os jogadores profissionais, cara E nos comentários Eu também já vi muita gente Falando que tem vontade De comprar ela também Eu tô falando aí, galera Da varinha estelar, mano Bem, ela é muito famosa Como eu falei pra vocês Essa varinha mágica aí Entre aspas Que tem uma estrelinha na ponta E com certeza, cara E sem dúvidas É uma picareta aí Que eu tenho o sonho De ter na minha conta E muitos de vocês também Que estão assistindo É uma picareta aí Muito legal Bem bacana E assim como eu, mano Tem muita gente Que gosta de ter E, cara Tem muito tryhard Que usa essa picareta aí, mano Se não é à toa Que tem muito pro player Que utiliza Toda hora, cara Que eu entro em live, mano Principalmente live do Blackouts Do Zenon Eu vejo muito eles usando Essa picareta aí, cara Atualmente não usam tanto Mas antigamente Quando eu assistia a live deles Eles utilizavam pra caramba, rapaz É uma picareta aí, mano Eu falei a varinha estelar É muito bacana Muito tryhard Eu não acho ela tão clean assim Porque tem muitos detalhes, cara Mas é bacana de se usar E tem uma galera muito Que quer pagar de tryhard Tá usando ela E ela custa aí 800 V-Bucks Vamos descobrir aqui agora Quem é a picareta campeã Aqui Das picaretas tryhard Parte 2 E galera Aqui em primeiro lugar, mano Quem vai levar o ouro Aqui das nossas picaretas Aqui Todas essas que eu falei É uma picareta Que não tem muito tempo Que ela tá aqui no jogo Eu tô falando do bastão Da requina Que custa aí 800 V-Bucks Cara, é muito tryhard É basicamente Um bastão de madeira Bem da hora Bem simples E eu acho muito legal E bonito esse bastão, cara E eu tô até juntando Em uns V-Bucks Pra quando aparecer na loja Eu ter V-Bucks suficiente Pra poder adquirir Pra minha conta Cara, eu não sou muito fã Dessas paradas aí De heróis no jogo Marvel e DC DC e Marvel Nunca curti muito heróis, cara Mas, mano A skin da Arlequina E seu bastãozinho É bem legal E bem bacana mesmo Quando você bate o olho Já sabe que é tryhard É simples E a galera tryhard Gosta de coisas simples E que fica legal jogando E que por isso Eu não poderia deixar de fora Essa picareta aqui da lista E galera Esse aí foi mais um vídeo Aqui no canal Obrigado a todo mundo Que assistiu Se você é novo, cara Tá perdendo o que, mano? Se inscreve logo no canal Ativa o sininho Deixa o like Compartilha com seu amigo, cara Que vai ajudar muito O canal, rapaziada E, mano Não esquece de deixar o like aí, cara E se você tem algum, cara Sugestão bacana, mano Pode comentar aí embaixo, cara Que nem eu fiz com o Felps Eu posso trazer o seu vídeo E seu comentário aqui No próximo vídeo Beleza, rapaziada? Então Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau